Música Fala Grimitos, tudo ok? Estou com vocês? Aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsuex E no vídeo de hoje eu vou ficar um pouco pistola Porque eu vi, acho que todos vocês viram o caso do Peiter e do canal Que eu não vou citar o nome porque eu não quero fazer marketing pra ele Porque, infelizmente, por causa dessa treta ele ganhou marketing do caramba E deve crescer pra caramba Que merda, hein? Mas, enfim, resumindo, resumindo, resumindo Basicamente, parece que o cara acusou o Peiter de ter copiado as thumbnails do cara Não sei o que, deu três strikes e... Deu uma treta do caramba Bom, eu não quero me aprofundar muito nisso Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo do Wagner Tomazônia Do canal Traje Cômico Sobre o ocorrido que ele foi bem didático o vídeo dele Foi bem imparcial O Wagner falou muitas coisas legais, muitas coisas bonitas E muitas coisas racionais sobre o mundo dos youtubers E eu aconselho demais vocês verem Mas o que eu vou comentar? Primeiro, Thumbnail Thumbnail! Você tá reclamando de Thumbnail! Cara, o que mais os youtubers fazem? É ir lá no Google Imagens, pesquisar um arquivo em PNG e fazer uma Thumbnail 99,9999% dos youtubers fazem isso E geralmente quando eles vão redesenhar alguma coisa é de um PNG já existente que eles mudam os detalhes Eu faço isso, você faz isso, muita gente faz isso Tá bom? E outra coisa Todos os youtubers estão errados Desculpa, mas não é só o Peiter que tá errado Você tá errado, eu tô errado, Wagner tá errado Todos os youtubers estão errados Porque as imagens não são propriedade nossa São propriedade da produtora, do estúdio, do autor Eles são os detentores dos direitos, não são nossos No caso do Dragon Ball Super é do Akira Toriyama, da produtora, da Toei, né? Do estúdio e tal E por mais que você faça um desenho seu Só que você tá fazendo do personagem Já não é, já não é O cara pode reivindicar Não foi você que fez o personagem Você só redesenhou ele a seu modo Se você criar um personagem do zero, aí sim, é de autor e a sua Mas, se você pega de Dragon Ball Super, de qualquer anime Não é seu, não é seu pra você brigar Desculpa, mas não é seu pra você brigar Mas você não conseguiu, né? Quis ganhar uma faminha, a custa do Peiter Quis ganhar uma faminha com toda essa treta Porque querendo ou não, gente Mesmo que muita gente vá lá xingar ele E por favor não façam isso Mesmo que muita gente vá fazer isso Só vai gerar hip-hop pra ele Só vai gerar mais visualização O cara só tá ganhando com isso A não ser que o Peiter, sei lá, decida processar ele Eu não sei o que o Peiter vai fazer O que ele pretende fazer Eu, sinceramente, não faço ideia Mas o cara tá saindo muito bem Muito bem na fita Mesmo se muita gente reclamar, chama ele de vilão Porque, assim, infelizmente que o mundo dos youtubers funcionam O que dá mais treta é o que dá mais lucro Praticamente, é isso E, gente, eu vou dizer umas coisas Ser youtuber não é fácil Você dedica muitas horas do seu dia Muitas horas Você deixa de fazer atividades fora Só por causa do seu canal Ser youtuber é um emprego É um emprego, gente Não é uma brincadeira A gente aqui não tá brincando A gente, a maioria dos youtubers Muitos youtubers Que postavam um vídeo por semana Um vídeo, dois vídeos por semana Tão postando todo dia Porque essa plataforma obriga a gente a fazer isso Porque se a gente não fazer Ele tira nosso engajamento Meu canal, por exemplo, tá ridículo no engajamento Ele tá se fazendo muito pouco E por que isso acontece? Porque eu não tô indo nas tendencinhas Eu não tô vendo os animes do momento A não ser Sword Art Online Mas ele não é tão Não tá tão Assim, né Lá em cima Pra Trair tendências Mas mesmo assim Eu não tô Se eu quisesse mesmo Seguir um canal de sucesso De animes Eu estaria fazendo Review de Dragon Ball De Boku no Hero De Nanatsu no Taizai Do Goblet Slayer Agora que tá fazendo sucesso pra caramba Eu estaria fazendo Mas Cara Eu não sinto vontade Não é isso que eu quero pro meu canal Eu prefiro Trabalhar muito mais Em coisas que eu gosto E Que eu sou experiente pra fazer Porque Se eu tô fazendo conteúdo É porque eu estudo o conteúdo que eu tô fazendo Por isso que Nem todos os mangás Por exemplo De Sensei Eu faço vídeo Porque eu não sou expert em todos Pra mim Pelo menos aqui no meu canal Eu quero ser expert Naquilo que eu tô falando Pra eu não falar besteira pra vocês Eu não quero falar qualquer coisa Eu não quero falar coisas óbvias Eu não quero Trazer coisas Inúteis pra você Tipo Ah O Seiya É o protagonista de Sensei Ah Ele lança meteoro E Yeeey Acabei de bater no ventilador Não Eu E assim como muitos youtubers Querem trazer o melhor pra vocês Tem gente Me xingando Porque diz que eu demoro muito Pra trazer as reviews De Santi Acho Mas meu amigo Essas reviews São muito cansadinhas de fazer Só youtubers de reviews Que fazem aquelas reviews animadas Com trilha sonora na medida Com É Dublagem Dublagem Boa Sabe o trabalho que dá Meu Deus do céu O Marcelo do Animes Underground Ele já falou Demora uns 4 dias Pra ele fazer uma review E gente É geralmente esse tempo mesmo É difícil Principalmente se a pessoa For fazer animações Porque na cabeça de não sei quem A animação é fácil Eu fiz umas animações Que só mudam a expressão facial Do bonequinho Do avatarzinho E eu levei quase 5 horas É Meu amigo Não é fácil Existem muitos youtubers Que copiam outros youtubers Isso é normal Mas Distinguir Se tá copiando É difícil Porque muitas das vezes Ele tá só se inspirando E acaba Meio que repetindo Alguns bordões Mas por puro impulso Gente Não é porque ele quer Isso acontece muito Cara Eu já vi dois youtubers Que eles falavam muito parecidos Mas eles não estavam se copiando Até porque Eles eram amigos Eles só tinham estilos parecidos Por exemplo Vou dar Hum Vou dizer Dois canais de animação Tem o Saiko E tem o Drell Mask Por exemplo O estilo de animação deles É até bem parecido Não é idêntico Mas é bem parecido Mas eu tenho certeza Que um não tá copiando o outro Até porque Os dois já fizeram vídeos De como eles fazem A animação E um faz no Sony Vegas E outro num Num programa lá Todo doido Que eu não sei o nome Eu também faço Algumas animações No Sony Vegas Eu sou um mega 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 iniciante de animação Eu sou horrível Mas a gente tenta Até porque Eu não sei desenhar Isso dificulta muito mais Eu poder fazer animações Tem youtubers Que copiam na cara dura? Tem youtubers Que copiam na cara dura Eu tenho uma teoria Por exemplo No meu canal Que eu fiz na verdade Do meu canal antigo Sabe? O Long Curious Animes Que foi uma teoria Na minha singela opinião Muito boa Eu sei lá Eu achei E foi tão boa Que um cara copiou na cara dura E não Não é aquelas teorias óbvias É uma teoria Que não tinha sido feita Em fóruns Era uma teoria Que nunca tinha Passado por páginas No Facebook Páginas de qualquer rede social Ninguém nunca tinha falado Eu literalmente Foi o primeiro Aí o cara Pega Literalmente rouba Tudo que eu falei Põe no vídeo dele E disse que foi Dele Na verdade Diz que foi um cara da Amino Que deu pra ele Ou o cara da Amino Mentiu Ou ele tá mentindo Um dos dois Porque a teoria Não é originária deles Baixa com tudo Que eu escrevi Basicamente E nem por isso Eu tô indo processar o cara Que o cara cresça Eu não tô nem aí Se o cara copia Uma das coisas minhas Ou não Eu vou que ver um conrado Eu acho que eu sou Bom o suficiente Pra tu tá me copiando Humildade Comigo mesmo Mas é isso gente Em vez de a gente Ficar tretando Um com os outros Escritos Tretando com outros Escritos Vamos ajudar Vamos crescer junto Vamos inspirar Vamos ter inspirações Eu tenho muitas inspirações O Wagner do canal Tragicômico É uma inspiração minha O Marcelo do Animes Underground É uma inspiração minha Anime Underground Que animes Entre muitos outros Eu já usei coisa de nerd Eu já usei Felipe Neto Eu já usei Jean Luc Eu já usei Luba Como inspiração Eu já usei milhares E milhares de youtubers Como inspiração Eu não tô necessariamente Copiando eles Eu tô me inspirando neles Isso é normal Qualquer coisa que você for fazer Escrever um livro Fazer uma pintura Fazer qualquer coisa Você se inspira em algo Nem que seja olhar pro céu Você se inspira Então é isso gente Eu espero que tenha Ficado claro Tudo O que eu tenho a dizer O quanto O quão ridículo Esse cara foi O quão Trabalhoso é O mundo dos youtubers Como dar trabalho pra caramba Não é uma coisa fácil A gente não tá brincando A gente tá trabalhando aqui Espero que vocês tenham Entendido a mensagem Se ficou só de fundo Me desculpa Mas eu não tenho como Mandar o mundo Calar boca E infelizmente Não tô com microfones bons Pra captar só minha voz É isso Até a próxima Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti